O milagre da pesca maravilhosa Quero destacar o milagre da pesca maravilhosa que traz profundas aplicações para a nossa vida hoje. Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Jesus estava instruindo pescadores experientes com anos de prática no ofício da pesca, mas a sua autoridade e o seu conhecimento se baseavam em sua divindade e não na experiência, como no caso de um pescador. Ele tinha conhecimento sobre o humano, de onde estavam os peixes. O conselho de Jesus de ir ao mar alto dá a entender que estes pescadores estariam pescando em águas rasas, precisavam ir para um lugar mais profundo. Qual foi a resposta de Simão? Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aqui podemos perceber o misto de emoções e reações. A experiência de Pedro como pescador lhe dizia que, tendo pescado sem sucesso durante toda a noite, seria inútil tentar novamente agora. Ou seja, humanamente falando, essa ordem não fazia sentido. Acontece que Pedro já conhecia Jesus o suficiente para que a ordem do Senhor fizesse uma diferença significativa naquele momento. A fé dizia que, se Jesus ordenava ou exigia uma ação, então essa ação teria sucesso. Temos duas preciosas lições ou aplicações para pensar. Número 1. As maiores vitórias acontecem quando vamos águas profundas, saindo da comunidade e do conforto. Não espere obter sucesso vivendo uma vida medíocre. Número 2. A fé autêntica gera obediência. Se dizemos que cremos em Deus, então temos que viver em obediência aos seus mandamentos. E você? Tem uma fé autêntica que leva você a obedecer? Pense nisso. Benção de Deus para você. A fé autêntica que leva você a obedecer? A fé autêntica que leva você a obedecer?